Agora, as histórias da galera que me mandou lá no inbox do Instagram. Histórias de Dia dos Namorados. Então, eu vou ler aqui, deixando claro. Não vou falar, obviamente, o nome da pessoa, mas eu não li. Me mandaram ontem, eu dei o print aqui e não li nada. Eu falei, vou deixar pra ler na live, pra gente ter a reação da live diretamente. Eu quero ter a minha reação, primeira reação natural. Não li nada sobre isso. Gledson, vim por causa do Santinelli. Salve, Gledson. E aí, mano, beleza? Já se inscreve no canal, porque aqui neste canal tem vídeos diários, tá? Vídeos todos os dias. Eu faço live três vezes por semana. Segunda, quarta e sexta tem live. Essa sexta não vai ter, porque eu estarei viajando com o show. Vou estar em Rio Verde, sexta. Goiânia, sábado. E Brasília, domingo. No The House Coffee Beer, em Rio Verde. Guardians Comedy Club, no sábado, em Goiânia. E domingo, em Brasília, no Lender e Comedy Club. Os ingressos pro show do React estão aqui na descrição do vídeo. O show do React, pra você que não conhece, é um show de React. Olha só que nome mais auto-explicativo. É um show de stand-up com o React. Eu faço stand-up e depois, no final do show, a segunda metade do show, na verdade, tem uns 40 minutos, 30, 40 minutos de React. Eu levo vídeo, tem telão, tem TV no palco. E aí a gente assiste junto e faz o React ao vivo, todo mundo junto. É muito legal. Se você nunca foi, não perca essa oportunidade e vá, tá? Depois do dia 21 aqui em São Paulo e 22 no Capão Comedy, que é aqui em São Paulo também, no Capão Redondo. Todos os ingressos estão no link aí da descrição do vídeo, beleza? Em 2019, conheci a mulher que eu achei que fosse pra minha vida. Já começamos bem, que eu achei que fosse pra minha vida. Então, em 2019, a pessoa tava lá, conheceu a mulher, falou, acho que essa é a mulher da minha vida. Eu acho. Na época, ele tinha certeza. Porque quando você conhece, você sempre tem a certeza. Aí depois que dá errado, você fala, não, eu acho que era. Mas na época, eu tenho certeza que ele tinha a certeza que era a mulher da vida. A gente já se conhecia de internet, mas saímos pela primeira vez no dia 6 de fevereiro. Fazia menos de um ano que ela havia se divorciado e começamos devagar. Só demos nosso primeiro beijo em maio. Fevereiro, março, abril, maio. Respeitoso, foi ali devagar. Talvez até um pouco mais devagar do que precisava, né? Foi bem marcha lenta, na verdade, porque fazia menos de um ano que ela tinha se divorciado. Ela não podia nem beijar na boca? Ué, qual o problema? Ela não podia casar em 3, 4 meses. Mas, pô, dar um beijo? Bom, enfim, vamos continuar aqui. E uma semana depois, ela sofreu um acidente. Lembrando, eu tô lendo isso agora, então eu não sei que caminho que isso aqui vai tomar. Ela sofreu um acidente. Descendo a avenida de bicicleta, na contramão, foi atropelada por uma moto, que estava na faixa de ônibus. Isso aqui é o que eu costumo chamar de o Brasil 100%. Que é, no caso de um acidente, todas as pessoas envolvidas estão erradas. Isso só acontece no Brasil. Geralmente, em outros lugares, tem uma pessoa certa e uma pessoa que tá fazendo bosta. No Brasil, as duas conseguem estar erradas. Porque ela tava descendo na contramão e a moto tava na faixa de ônibus. Então, tá todo mundo errado. O culpado, todos. Todos são culpados. Pra minha completa surpresa, ela não chamou a família. Chamou a mim. Eu cuidei do atendimento dela e chamei a família. Durante os meses de recuperação, eu fazia todas as vontades dela. E acabei me apaixonando completamente. Errou. 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 Caiu no beijo. Aí caiu no clickbait. Caiu no clickbait. Tinha a mulher doente. Ah, vou fazer todas as vontades dela. Ah, meu Deus do céu. Pipipipopopó. Tá. Quando ela voltou à ativa, a coisa esquentou. E eu acabei descobrindo, depois do primeiro orgasmo que dei a ela, que ela nunca tinha tido um orgasmo na vida. Aê, porra. Desbloqueou? Desbloqueou a chave? Olha aí. Parabéns, hein? E foram quatro anos e meio maravilhosos. Apenas com um porém. Sempre tem um porém, né? Fez a mulher gozar. Deu prazer pra mulher pela primeira vez na vida. Mas sempre tem um mais. Sempre tem um mais. Vamos ver qual que é o mais. Ela nunca me assumia publicamente. Quatro anos e meio? Quatro anos e meio e não te assumiu? Vixe, você deve ser bem feio. Primeiro, era a questão do divórcio. Ah, primeiro, era a questão do divórcio. O melhor amigo dela que ficaria com ciúmes e chateado. Então, primeiro, ah, não vou te assumir porque eu tô divorciado. Depois, ah, o meu melhor amigo vai ficar com ciúmes e chateado. Estranha essa história, hein? A parte do divórcio ali no começo, é... Ah, é. Tem essa questão. Às vezes, eu não concordo, mas eu entendo. Agora, esse papinho de melhor amigo ficar chateado. Isso aí... Puta, que... Aí, essa história tá indo pra um lado aqui. Acho que a gente já sabe o que vai acontecer. Depois, foi a família dela que acharia ruim ela namorar alguém enquanto não havia assinado o divórcio. Ih, mas o que é isso, gente? Ela namora o quê? Uma família de advogado? Não, não vai namorar sem assinar o divórcio, não. Não vai namorar, não. Mais pra frente, porque ela não queria namorar ninguém. Caralho, mas essa mulher é boa de desculpa, hein? E você é bem burro de acreditar em todas. Apaixonado, né? Tava apaixonado, desbloqueou o orgasmo da mulher ali e falou... Não, tô grandão. Tô gigante. Tá ligado? Deu o orgasmo pra ela, agora ela vai me retribuir me assumindo. É, amigo. Às vezes, nem sempre. Mais pra frente, porque ela não queria namorar ninguém. Porque, aí abre aspas aqui pra ela, que ela teria dito... As pessoas vão pensar que as coisas que eu conquisto são graças ao namorado e não a ela, papinho. Enfim, quatro anos e meio de dedicação, dando o meu melhor, sempre fazendo as vontades dela, vivendo uma vida de namorados. Ela me chama pra ir até o trabalho dela, que é no Tatuapé, e eu moro em Cotia. Quatro anos e meio do cara indo de Cotia pro Tatuapé. E o pior, e o pior, tem a volta. E não é só ir e ficar na casa dela. Tem a volta pra casa. Tem que voltar pra Cotia. Nossa, velho. Vou ler de novo esse parágrafo aqui. Enfim. Quatro anos e meio de dedicação, dando o meu melhor, fazendo as vontades dela sempre, vivendo uma vida de namorados. Ela me chama pra ir até o trabalho dela, que é no Tatuapé, e eu moro em Cotia. Pra sentar na minha frente, olhar nos meus olhos e dizer... Pulando, o que acontece entre a gente não vai mais poder acontecer. Eu conheci outro cara, me apaixonei por ele e a gente vai namorar. Nossa, velho. Como é que volta pra Cotia depois dessa pedrada aí? Caralho, maluco. Bicho, que pedraço. Só ele namorava. Exatamente, Luciene. Só ele namorava. Caralho, bicho. Cê tá de sacanagem comigo. A mina fez o maluco sair lá de Cotia pra ir até o Tatuapé pra enfiar um pé no cudeiro. Mas pelo menos, a parte boa é que o chutaço que ele tomou na bunda, mandou ele de volta pra Cotia e não gastou um real de gasolina. Foi só com a força do pé na bunda, assim, ó. A energia que gerou, ele foi até Cotia. Mas, ó, vou falar pra você. Chorou, hein? Esse maluco chorou nessa volta pra casa, hein? Esse maluco, porra, ele foi até Cotia fudido. Se ele tava de carro, até o perigo. Tanto que ele tava chorando e tava chovendo dentro do carro dele. Mas não era chuva, era só o choro dele caindo e embaçando a vista. Porra, que pedrada, hein? Nossa senhora. Esse aqui, nossa, mas voltou ouvindo todas as músicas de sofrência possíveis. Rafael, acabei de ver seu vídeo com o Santinelli. Muito da hora. Ô, valeu, Rafael. Obrigado, mano. Ficou legal mesmo esse vídeo. O Cotia do Tesão, pra quem não viu, depois assiste lá no canal do Santinelli. É a gente reagindo ao Cotia do Tesão. Esse que eu tanto gosto, que eu já reagi aqui na live, que eu já reagi no show do React. Eu sou grande fã do Cotia do Tesão. O Santinelli não conhecia, nunca tinha reagido a esse cara. Então, eu levei uns vídeos lá pra gente reagir. E quem tá chegando aqui do canal do Santinelli, muito obrigado, viu? Eu já vi que tem uma galera se inscrevendo aqui no meu canal do YouTube. Valeu demais. Vídeos diários aqui no canal, tá? Se inscreve, ativa a notificação. Se puder, vire membro, porque vire membro... Você virando membro vai ter conteúdo exclusivo. Postei, inclusive, hoje, agora de manhã, o react do meu álbum de casamentos, com a participação da minha esposa querida, Mariana Tassi, que participou aqui, tá? Então, é isto. Jolini Fernandes, vindo do canal do Santinelli. Dá um salve. Salve, Jolini. Tudo bem? Como é que tá? Já pegando a live no ar. É isso. Ô, Jolini, agora eu tô lendo histórias de Dia dos Namorados, mas como tudo nesse canal aqui, que é o canal oficial do Suco de Brasil, né? A gente quer história de coisa que der errado. Jolini, caraca, eu tenho uma terrível... Porra, manda pra nós, Jolini. Manda pra... Enquanto eu vou lendo a próxima aqui, entra lá no Instagram e manda, por favor. Manda lá, que agora eu fiquei curioso. É, a próxima história aqui. A vez que eu ia furar a quarentena, mas não furei pra fazer um date. Olha, que pessoa consciente, né? Que pessoa maravilhosa. Nossa, você é muito consciente, não é mesmo? Parabéns, viu? Parabéns pra você. Eu queria tanto falar teu nome aqui, mas eu prometi sigilo, então não vou falar. Mas eu já queria dizer o seu parabéns por não furar a quarentena. Que brasileiro consciente, hein? Olha só, eu tô impressionado com tamanha sabedoria. Parabéns. Eu garanto que você só não furou a quarentena porque deve ter dado tudo errado nessa porcaria desse date que você mandou aqui. Já tô puto com você. Ia furar a quarentena pra ficar transando. Tava lá no auge da quarentena, mas já fazia uns meses que eu tava zerado. Mais na seca que o Kogos. É, aí ficar mais na seca que o Kogos, aí... Talvez eu comece a entender um pouco esse seu ímpeto de furar a quarentena, né? Que o pau já tava como? Trincando na testa, né? Instalei o Tinder. Conheci uma moça meio hippie. Legal pra caramba. O papo rolou. Eu ia sair de Guarulhos, onde eu tava morando, pra ir pra Vila Madalena. Caralho, essa galera só vai de um lado pro outro longe, assim? Mano, que... E o teu bairro? Não tem ninguém no teu bairro que você consiga furar a quarentena pra dar um trans... No teu prédio? Não tem ninguém no teu prédio que você tem que dar ideia? Tem que entrar no Tinder e conhecer uma pessoa de Guarulhos? O da Vila Madalena, você de Guarulhos? Caralho, o raio que você colocou... Que raio que você pôs na porra do Tinder lá? Vai de São Paulo, de Guarulhos até onde? Do Cuiabá? Porra, mano. Não tem uma pessoa perto, não? Aqui é outro de cotia pro tatuapé. Esse aqui de Guarulhos pra Vila Madalena. Mas cês gostam de gastar na gasolina, hein? Minha amiga de apartamento começou a passar mal e pediu pra eu fazer uma sopa antes de ir. Eu já com remorso antecipado, mas ainda na vontade de tirar o atraso. Fiz a sopa. Na hora de experimentar, acho que não soprei muito. E ela desceu queimando a minha garganta até o peito. O homem com tesão não funciona. O ser humano do sexo masculino com tesão, os hormônios ali falando Mano, vamos transar logo. Pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Eu tô igual o Paulo Kogos. Eu já não tenho mais um saco. Eu tenho dois blocos de cimento no lugar dos meus ovos. Eu ando pela rua, parece que eu roubei dois caquis. Enfiei no meio da perna, que o meu ovo já tá desse tamanho. Parece que eu tô andando com uma mão papaya dentro da cueca. Não funciona. O homem não funciona. Ponto. O homem com tesão não adianta. Não vai. Não funciona. Não dá certo. Fiz a sopa. Na hora de experimentar, acho que não soprei muito e ela desceu. Aí ele mandou tudo em caixa alta, inclusive. Tudo em capas. Queimando minha garganta até o peito. Eu desliguei o fogo e fui sentar com a dor. E sem conseguir respirar. Não deu tempo de chegar no sofá. Desmaiei de cara no chão. Puta que pariu. Desmaiei de cara no chão. Mano, o maluco bebeu mercúrio fervendo. O cara bebeu alumínio derretido. Sabe aqueles vídeos dos indianos tomando óleo quente? Que os caras esquentam óleo na panela borbulhando e os caras bebem? Esse maluco aqui, pô. O cara foi fazer a sopa pra amiga e caralho, queimou todo o sistema digestivo dele. Mano do céu. Essa parte é muito boa. Não deu tempo de chegar no sofá. Desmaiei de cara no chão. Caralho, moleque. Quando eu acordei todo fudido, mandei mensagem pra moça que não acreditou em mim. E nunca mais nos falamos. É óbvio que não. É claro que não. Tu não sabe chupar a sopa? Vai saber chupar a chana? Caralho. Não é possível, bicho. E eu quase morri por causa de uma sopa quente. Que lápide ridícula seria? Seria muito ridícula mesmo, véi. Maluco, seria realmente uma lápide, assim, das piores lápides, das piores lápides que poderiam existir, a sua seria com certeza top 5, assim. Tipo, morri porque eu não sei assoprar uma sopa. O cara morreu, o cara ia morrer basicamente porque ele não sabe fazer isso aqui, ó. Mas é o que eu falei. É o homem com tesão. O homem com tesão, ele proporciona esse tipo de coisa, esse tipo de momento aqui. Caralho, desculpas que ele poderia dar melhor aqui. O Ricardo até mandou uma aqui, ó. O JS, na verdade, mandou até uma aqui, ó. Diz que foi abduzido. Pô, qualquer desculpa seria melhor que queimei meu sistema digestivo inteiro por causa de uma sopa que eu fui fazer pra minha amiga que tava doente. Caralho, moleque. Próxima história de fracasso aqui de dia dos namorados ou de dente errado ou de coisa. Eu, aos 20 anos, comecei a namorar uma das meninas mais bonitas da vila. Ela era virgem, saca? Eu trabalhava viajando e uma dessas viagens calhou de ser nessa fatídica data 12 do 6. Eu, romântico, durante a viagem, resolvi comprar uma cesta de chocolate pra ela. Ela havia marcado uma tatuagem pra fazer. E eu disse, espera eu voltar que eu vou contigo. Seria surpresa a cesta. Resumo, ela foi sozinha tatuar, o cara marcou a pele dela com a agulha da máquina e passou a agulha dele nela. Eu fiquei com a cesta. Ela me contou o ato da traição. Ah, isso aqui é bonitinho até, pô. 20 anos. Ah, isso aqui, quem nunca? Quem nunca? Isso aqui é pouco, pô. O cara que... Você quer comparar essa história aqui com o cara que tomou a sopa e desmaiou no chão? Não tem nem como. Essa história é linda. Isso aqui é o amor. É o amor pueril da juventude. Tá ligado? Isso aqui é bonito demais. Ah, e me traiu com o tatuador. Ah, para. Para. Ah, isso aqui é tranquilo, pô. Eu queria saber o que ela tatuou. Você não mandou o que ela tatuou, porra. Mano, se ela tatuou o nome do tatuador, aí eu vou ficar muito feliz. Vai ser um dos meus melhores dias, assim. E, mano, pensa. Ela ficou com o tatuador e você ficou com a cesta. Porra. Comeu o que tinha na cesta lá. Dormiu abraçado com o ursinho, com o coraçãozinho escrito love. Dormiu abraçado com aquele ursinho, chorando. Enchendo o ursinho de lágrimas. Ah, tá tudo bem. Isso aqui, mano. Isso aqui é de boa. Isso aqui quem nunca. 20 anos, gente. 20 anos. Isso é juventude. Não dá nem pra... Ah, isso aqui é coisa pouca. Isso aqui é coisa pouca. Isso aqui é peixe pequeno. História de juventude. Isso aí, vixi. Ó, chegou... Tem uma outra aqui que acabaram de mandar aqui, ó. Era casado por 15 anos. Uma filha de 3 anos na época. Descobri que a minha ex-esposa me traía dentro de casa enquanto eu trabalhava. Por isso, odeio trabalho até hoje. Ai, caralho. Aí é foda, hein, irmão? Porra, tu saía pra trabalhar e tua esposa trabalhava em casa. Aí ela já era do home office e você nem sabia, hein? Ai, caralho. Puta que pariu, bicho. Ai, mano. A mulher já fazia home office há tempos atrás e o cara nem sabia. Puta merda. Ai, puta que pariu. Coisa boa, hein? Perdoei pra tentar novamente. Durou um ano. Durou um ano. Porque descobri que ela tava dando Dramin pra minha filha dormir. Enquanto dava pro pastor da igreja. Detalhe, ela é enfermeira. Pelo menos ela sabe a dose certa. Vamos ver pelo lado bom? Pelo menos ela sabe a dose certa de Dramin que tem que dar pra criança. Então, assim, né? Ela não tava de toda errada. Mas aí dar pro pastor é foda, hein? Dar pro pastor... Aí eu sei que é muito comum, é muito corriqueiro. Se tem alguém da igreja aí, algum crente, algum ex-crente, tá ligado que isso aí, mano, é terça-feira. Terça-feira em qualquer Assembleia de Deus aí, terça-feira em qualquer igreja, isso aí é padrão. Padrão, né? O pastor comia e no final metia um amém. E aqui, ó. O pastor terminava de transar e falava assim, eu não, Deus, eu não. Terminei, fiquei puto e fiz uma tatuagem. Fui excomungado da igreja por conta da tatuagem. A minha ex mudou pra Florianópolis e hoje tem até cargo dentro da igreja. Sendo que lá ela acabou com outro casamento, o do atual marido dela. Não se casem. Cá, pera aí que essa história... Essa tua ex aqui é... Ah, é braba, hein? Essa aqui é braba. Não pode ver a aliança no dedo que ela quer arrancar. Fui excomungado da igreja porque fiz a tatuagem. E a minha ex mudou pra Florianópolis e hoje tem até cargo dentro da igreja. Por competência. Ué, por competência. Sendo que lá ela acabou com outro casamento, o do atual marido dela. E o atual marido dela acha que vai acabar como a vida dele? Daqui um tempo. Quando ela conhecer outro pastor. O que vocês acham que vai acontecer com o atual marido dela? Já tá virando ex. Já, já. Tá virando ex. Recebeu a cura do varão. Ah, é isso aí, pô. É isso aí. Não se casem. Não, tem que se casar sim. Eu sou a favor do casamento. Desde que você case com uma pessoa que você rame de verdade. E que não seja uma pau no cu que vai dar pro pastor, né? Vamos ver aqui a próxima história. Uma menina ia a Brasília ver a família. Ela era do Piauí. E eu a conheci e ficamos. Eu morava em Brasília. Continuamos conversando e dei a ideia de conseguir um emprego pra ela. Então ela foi morar em Brasília. E consegui um emprego pra ela através de um cara que eu achava que era amigo. Dois anos depois, tive que terminar com ela porque descobri que ela tava me traindo com esse cara que eu achava que era meu amigo. Fiquei mal durante uns oito meses por isso. Essa história é bem confusa. Uma menina ia a Brasília ver a família. Ela era do Piauí. Eu a conheci e ficamos. Eu morava em Brasília. Tá, você conheceu a mina antes, então. Ou você conheceu ela lá, enquanto ela tava em Brasília. Conheceu ela pela internet ou ao vivo? Continuamos conversando e dei a ideia de conseguir emprego pra ela. Tá errado isso aí, já. Já tá errado. O negócio de conseguir emprego pra ela é ela que se vire, pô. Você se apaixonou e emocionou. Você emocionou. Então ela foi morar em Brasília e conseguiu emprego pra ela através de um cara que eu achava que era meu amigo. Ué, até certo ponto, até certo pinto, ele era teu amigo. Dois anos depois, tive de terminar com ela porque eu descobri que ela tava me traindo com esse cara que eu achava que era meu amigo. Fiquei mal durante uns oito meses. Mas, ô, você também. Vamos superar, hein? Oito meses, mano? Pô, supera o bagulho, cara. Tipo, pelo que eu entendi, você ficou com ela um tempo, mas eu não sei quanto tempo também. Pra você ficar mal oito meses, quanto tempo você ficou junto com ela? Porque se você ficou dois meses junto com ela e depois você ficou mal por oito meses, a conta já não bate. A conta já não bate. Ó o Lucas Rappers aqui, ó. Usou o cara de coiote. Usou o cara de coiote, pô. Obrigado por ter chegado aí. Obrigado por ter colado. Enquanto eu estava em Brasília. Conheci ela em Brasília nessas viagens. Emocionei mesmo. Ela morou comigo dois anos. Não adianta muito eu explicar agora. É, agora já foi, né? Agora você já... Porra, aí você também não me ajuda, né? Nossa, agora que eu vi a última história. Vamos ler a última história aqui, hein? Vamos ler a última história aqui, que é uma história grande. É uma história boa. Deixa eu ver aqui, ó. A última história de hoje. Você achou que ele tava arranjando um emprego pra sua namorada, mas era pra namorada dele. Tá vendo? O que importa é todo mundo trabalhando, né? É pleno emprego. A única coisa que a classe trabalhadora deseja, tá? A única coisa que a classe trabalhadora deseja é o pleno emprego. Deste pleno emprego pode vir também um chifre? Uma decepção amorosa? Uma traição? Pode. Mas o que importa é pleno emprego. É só isso que a gente quer. É todo mundo trabalhando, ganhando seu dinheirinho e gastando no show do React. E virando membro aqui do canal. É só isso que a classe trabalhadora deseja de coração. Nayara Cristiane, vindo do Santinelli, me inscrevendo. Parabéns. Valeu, Nayara. Seja bem-vinda. Espero que você goste do conteúdo. Novamente, pra galera que tá chegando do Santinelli aí, se inscreve no canal, tá? Porque tem vídeos diários aqui no canal. Faço live três vezes por semana. Começando ali pelas dez e meia da manhã. E depois, todos esses cortes vão pro canal. E alguns vão só pra membros. Então, se você puder virar membro também. Hoje eu postei dia dos namorados, postei o react do meu álbum de casamento. Tem uma hora e vinte de vídeo. Só que é só pra membros. Então, vire membro aí você. E agora que eu vi que tá esse monte de rojãozinho estourando nas minhas costas, parece ano novo. Mas é só porque eu faço esse gesto e eu não sei como desativar isso. O sonho do Engels, galha e pleno emprego. É isso, pô. É isso. O que importa é girar a economia. É isso, mano. É isso. A classe trabalhadora só deseja isso aí. Então, vamos aqui. Última história dessa de dia dos namorados. Eu tenho uma bem louca. Conheci um cara no Tinder e ficamos quase um mês conversando. O cara era humilde, mas eu nunca liguei pra isso. Então, sempre convidava ele pra sair e ele parecia com vergonha e dava sempre uma desculpa. Até que um dia ele topou. O cara era humilde. O cara era pobre. É isso. Era pobre. Todos nós somos, tá? Uns mais que os outros. Mas todos somos pobres. E não, você não vai ficar rico comprando curso de coach. Para de ser burro. Porque na vida, a gente pode ser tudo. A gente só não pode ser burro. Esse é o grande ensinamento desse canal, tá? Cadê? Até que um dia ele topou. Saímos pra uma baladinha e ele me pegou... Ah, não. Ele me pagou. Calma aí. Eu me emocionei aqui. Saímos pra uma baladinha e ele me pagou duas cervejas. Eu percebi que ele tava meio angustiado. Então, paguei mais umas cervejas pra ele. E ficamos conversando. O beijo rolou. E claro, a intenção de sair dali pra um lugar mais discreto surgiu. É a famosa... Grelo duro, né? Ele me chamou pra ir pra casa dele. Eu topei porque não tava afim de pagar o motel sozinha. A vibe era meio essa. Eu não ligaria de fazer isso. Porém, aquele dia eu tava meio duranga. Fomos pra casa dele e eu, meio alta do álcool, não reparei na casa. Mas chegamos e ele pediu pra não fazer barulho. Ixi... Vou até tomar uma água aqui que... Essa informação do barulho já me botou uma pulguinha aqui atrás da orelha. Aqui, ó. Desce a orelha. Bem desce aqui, ó. Ele me pediu pra não fazer barulho. Fomos direto pro quarto dele. E rolou a noite inteira. Inclusive, ele era muito legal na performance. Ele era muito legal na performance. O cara era muito bacana. No outro dia, era um sábado. E eu lá, bem feliz, acordando totalmente nua, senti um peso nas costas quando... Ai, meu Deus. Que, olha, parabéns pra você que escreveu isso aqui. Porque senti um peso nas costas quando... Aí o quando terminou no quando. Então, tipo, deu o cliffhanger. Deu o gancho com a próxima mensagem. Achei maravilhoso. Parabéns pela escrita do texto, tá? Parabéns. E eu gostei muito da parte do... Inclusive, ele era muito legal na performance. O cara ia empurrando e trocando ideia. O cara, pô, super legal. Ele, pô, realta dólar. Quando? Quando uma criança, uma menina de mais ou menos 5 anos, aconchegada no meu cabelo. E eu, tipo, Jesus, o que que é isso? Do nada, entra um menino semi-adolescente. Semi-adolescente, eu gostei. Talvez seria pré-adolescente. O menino semi-adolescente e grita, ela tá aqui. E eu, o olho é um arregalado. Aí, entra mais uma menina adolescente e fala... Oi, tia, tudo bem? O pai foi comprar teu café. Caralho! Que que era isso? Era uma seita dos adolescentes? A seita mirim? E o cara era... Meu Deus! E lembrando, a mina tava nua. Oi, tia, tudo bem? O pai foi comprar teu café. E eu, mais assustado ainda, pensei... Quem é essa galera? Meu Deus do céu! Quando, do nada, entra uma velha, uma senhora e diz... Bom dia, minha filha. Tudo bem? Privacidade é o forte desta casa. Foi isso que a velha falou na sequência? Porque não é possível, cara. Meu Deus do céu! E eu, sem saber o que fazer, só dei o sorriso sem graça. É, o resto você já tinha dado na noite anterior, né? Só faltou dar o sorriso mesmo. Porque eu tava nua. Exatamente! O cara que... Mano do céu! O boy entrou. Eu pensei, que alívio. Aí ele, se veste amor, o café tá pronto. Aí ele tirou a galera do quarto e eu, morrendo de vergonha, coloquei a roupa da noitada anterior. Caralho! Domingo eu fui tomar café na padaria com a Mariana. E deixa eu contar esse relato que é muito bom. Domingo eu fui tomar café na padaria. Mano, café da manhã de domingo. Eu e minha esposa. É, ela de boa, com a roupa, o short, uma camiseta. Eu de chinelo, bermuda, camiseta. E com aquela cara meio amassada de sono. Eu de boné. Ela também com o cabelo preso e tal. E aí, mano, daqui a pouco entra... Eu tava bem de frente, assim. Eu tava sentando na mesa. E aqui o corredorzinho da padaria que dá acesso ao salão que a gente ficou tomando café ali. Então eu tô bem de frente aqui. Daqui a pouco eu vejo entrar um casal. O cara com uma roupa normal, assim. Uma camiseta, uma calça e... Sei lá. A hora que eu vejo a mina que tá atrás dele. A mina com um topzinho aqui. Um cropped. Um croppedzinho aqui, assim. De cotão. Uma saia curta. E um sapato de salto todo rosa. Mas, bicho, dessa altura, assim, ó. Claramente, a noite rendeu. Claramente, ela não tava esperando que essa noite ia render. Então ela nem fez a mochilinha pro dia seguinte. E ela só foi com a roupa da noitada anterior. Tal qual você que me mandou essa mensagem aqui. Nossa, deixa eu voltar. Caralho. Eu fiquei constrangido por você, minha amiga, dessa história aqui. E ele já meteu um se veste amor, o café tá pronto. Aí ele tirou a galera do quarto. E eu, morrendo de vergonha, coloquei a roupa da noitada... Eu nem precisava tirar a galera do quarto, né? Já todo mundo viu você pelada lá. Pessoal que você nem conhecia. Os adolescentes, as crianças, do lado uma velha. Meu, que filme... Não, esse é um filme de terror. Isso aqui é o novo filme do Jordan Peele. É o novo filme. É a casa maldita, né? Puta que pariu, mano. Coloquei a roupa da noitada anterior e fui pra mesa. Quando eu cheguei, a família inteira do cara estava na mesa. A mãe, a tia, a avó, os quatro filhos, as primas, as vizinhas e todo mundo. Era teu aniversário, moça? Porque isso aqui era uma festa surpresa. Eu não sei se você notou. Do nada saiu um bolo debaixo da mesa, um monte de balão, vela aqui, ó. Parabéns. Não cantaram parabéns pra você, não? Porque não é possível, bicho. Mano do céu. Não, e ela falou que a família inteira, as vizinhas aqui, nem é da família, tava lá. Não, esse cara, ele não transava tinha uns 10 anos já. Porque, olha isso aqui, pô. E com todo respeito aí, moça, você deve transar muito bem. Porque o cara chamou a família inteira pra conhecer você. No dia seguinte ali, saiu com o cara pra balada, tomou meia dúzia de coisa, pagou a cerveja do cara, foi pra casa do cara, transou com o cara e no outro dia tava todo mundo pra te conhecer. E aí, por último, chegou quem? O cara do cartório pra assinar o casamento de vocês. Porque não é possível. Parabéns aí, moça. Parabéns aí pela sentada de qualidade. Porque, do nada, agora você entendeu por que ele não tinha dinheiro pra pagar as coisas? Quatro filhos e comprando café da manhã pra essa cabeçada de gente aqui, não sobra dinheiro mesmo, não. E eu perguntei por que que tinha... Cadê? E eu perguntei por que que tinha tanta gente lá e ele me solta. Eu disse que ia te conhecer e todo mundo veio pra cá porque queria te conhecer também. Puta que me pariu. Puta que me pariu. É a única coisa que eu tenho pra falar. Eu não consigo... Eu acho que eu esqueci como se pronuncia as palavras em português. Detalhe. Ele não disse que tinha quatro filhos. Pra quê? Detalhe bobo desse. Pra quê? Detalhe bobo. Eu me senti muito constrangida porque eu não tinha intenção de namorar. E ele, em um mês, já tinha avisado a família e comprado aliança sem me falar nada. É óbvio. Porra, mas aí também não fode, né, moça? Ele vai te falar que ele comprou aliança? Estraga a surpresa, ué. Como que ele vai fazer uma surpresa tão agradável pra você dessa forma? Como? Fala pra mim. Uma surpresa tão agradável de você acordar nua com a família dele dentro do quarto olhando você como um belo animal no zoológico. Olha lá. Olha lá como ela se porta. Olha lá. Olha lá. Ela pelada dormindo, ó. Olha lá. Olha lá. A família inteira te analisando com um bloquinho na mão falando se porta bem. A teta meio torta, mas tá tranquilo. Aqui. Tá deitada ali, se enrolada no lençó. Família fazendo análise da sua imagem. Depilação em dia. Ok. O cara ia estragar a surpresa se ele fala que tem aliança. Eu fiquei muito assustada. Imagina eu com um cara de balada, bafo de cerveja, cheiro de sexo, tendo que cumprimentar a família do cara inteiro. Caralho. Essa é a melhor história que poderia existir. Porra, moça. Podia ter levantado e tomado um banho antes. Pelo menos pra lavar a cara, né? Caralho. Essa história é maravilhosa. Muito obrigado por você ter mandado essa história. Puta que pariu. Mano, eu queria só sair correndo. Aí tomei um café, conversei com todo mundo e depois fui pra casa. Bom, você saiu da casa dele, era duas da tarde, né? Porque conversou com quatro filhos. Vizinha, primaiada, a mãe, a tia. Pô, já podia ter ficado pro almoço. Depois tive que conversar com ele sobre o porquê eu não queria voltar na casa dele. Detalhe, ele tinha 47 anos. Uma salva de palmas pra esse emocionado. Uma salva de palmas pra esse cidadão emocionado que levou ela pra conhecer a família inteira depois de conhecer o cara que ela conheceu no Tinder por um mês. Um mês e uma transa e esse foi o resultado. Puta que eu pariu. Juro, tô sem ar. E eu que tô lendo essa história aqui? Mano, que história maravilhosa, velho. Eu amei essa história. Cara, é a melhor história possível. Olha, se você não se inscrever no canal depois dessa história, eu não sei mais o que... Eu não sei. Ah, Gê, se não mandaram abraços para os lixos, eu vou me desinscrever no canal. Um grande abraço pros lixos que estão chegando aqui, tá? Um grande abraço pros lixos que estão chegando aqui. Esse canal aqui, ó, Suco de Brasil Live. O suco de Brasil, o que que é o suco de Brasil? É o chorume de Brasil. É todo o caldo que escorre dos lixos que tem pelo Brasil. Então, lixos, vocês estão no canal certo. Canal do suco de Brasil, tá? O suco de Brasil é o puro suco do chorume, que é o que tem no Brasil, entendeu? Então é isso que eu faço nesse canal. Então, por aqui, você que tá chegando, não me conhecia, muito obrigado. Você que veio pelo canal do Santinelli. Se inscreve aqui no meu canal. Vídeos diários aqui com o pior do que acontece, o chorume. O mais puro chorume do que acontece no Brasil. Assim como o Santinelli fala lá, eu falo aqui também. Ah, Jolini deu nome aqui, ó. Eu sou a moça da história, gente. Jolini Fernandes, a melhor sentada da cidade. Porque, porra, foi uma noite, foi o suficiente pro cara terminar a transe e mandar no grupo da família. Gente, é ela, hein? Confirmei aqui que é ela mesmo. Amanhã, nove e meia, todo mundo aqui, por gentileza, pra eu apresentar pra vocês a molière da minha vida. A sentada de ouro. Nossa, vai ser o título do canal, o título do vídeo, a sentada de ouro. Valeu, Breno. Você acabou de dar o título do vídeo do corte do Dia dos Namorados, a sentada de ouro. Porra, essa história, mano, inacreditável.